Eu já vou começar direto aqui com ele no lado mais fino da pedra, não vou nem começar no lado mais grosso, vou começar no lado mais fino, eu acho que o aço inox desses canivetes geralmente é um pouquinho mais mole até, vamos aqui dar uma olhada no fio de novo, só com a limpeza vocês percebem que ele já deu uma melhorada, porque tinha muito grude na lâmina, mas ainda assim ele não está perfeito, dá para ele ter uma grande melhora, lembrando ele também tem uma lâmina de desenho mais curvado, então a gente também precisa acompanhar esse fio para não acabar tirando esse desenho dela, então como já dito vocês vão apoiar ele na pedra e achar a posição do fio, que nesse canivete fica bem fácil de achar até, por conta do desenho bem aparente que ele tem aí no fio, ele tem um desbaste que fica bem aparente, então a gente vai lá, vai começando apenas de um lado, para a gente perceber que a pressão está boa, novamente, por ser aço inox como a faca, a gente não precisa fazer tanta força, se fosse o aço D2, que é um pouco mais duro, que tem o pessoal que tem o HAT1 em aço D2, inclusive mandar um abraço aí para o André Ribeiro, inscrito aí do canal, seguidor lá no Instagram, grande André Ribeiro tem um HAT1 em D2, ele mesmo diz que é uma lâmina bem dura, é mais difícil de amolar, ele mesmo prefere levar no cuteleiro amigo dele para amolar do que ele fazer esse fio em casa, mas dessa maneira aqui André, eu acho que facilitou para tu, hein? Então galera, a gente vai fazendo isso daqui de maneira leve, estabilizada, não esquecendo nenhuma parte do canivete, respeitando a curvatura que ele tem aqui da lâmina, e a gente já vê se está um lado bem lisinho e o outro lado agarrando, perfeitamente, estou do lado de cá agarrando, ou seja, o aço já fez a rebarba, agora então a gente vai fazer o lado de cá para já assentar esse aço e depois começar já a finalização desse fio. Lembrando galera, esse canivete aqui, esse HAT1, ele, quem enviou para mim foi o amigo Rafael Lada, o FACAS HQ, e é um canivete bem robusto, bem tradicional, de formato bem tradicional, e onde a gente tem a possibilidade de estar aqui adaptando nele, esses negotufos aqui, quem não conhece também tem um vídeo aí no canal, vou deixar o link, aliás, o link do canivete da loja dos negotufos, eu vou deixar aí para vocês assistirem o vídeo e ver como faz a diferença para o saque rápido da lâmina. Bom, aqui poucas passadas a gente já começa a perceber que a gente já pode agora começar a igualar. Duas, três passadas para cada lado agora, e a gente já pegando mais leve, sem fazer pressão na lâmina, afinal de contas a intenção agora é manter esse fio todo por igual e assentar bem ele. Então se a gente fizer força, a gente cada hora vai estar virando essa lâmina para um lado, essa rebarba. Agora uma vez para cada lado, a gente sabe que já está perto de finalizar. Lembrando que isso é uma técnica que cada um vai se adaptar e encontrar a melhor maneira de fazer. Eu me adaptei bem desse modo e é como eu consigo manter as minhas lâminas bem afiadas. Então vamos lá, daqui a gente vai passar agora para a lixa, uma lixa bem fininha, só para terminar de polir esse fio. Quanto mais fina, mais polida ela vai deixando o aço. Então por isso é interessante a gente ter também as lixas, no caso de não encontrar as pedras, até porque geralmente a pedra é um pouco mais cara. E continua aí mantendo o movimento circular, acompanhando aí o desenho do bico dessa lâmina. Aqui agora já está bom. Eu vou xairar ele bem de leve, já quase cortei o dedo aqui, de tão afiado que está. Eu vou xairar ele aqui agora bem de leve, só com mal o peso da lâmina. Eu só quero aqui fazer com que essas rebarbas cada vez fiquem menos viradas para um único lado. E sim, todas elas se encontrando, fazendo uma ponta praticamente perfeita. Perfeito. A xaira vocês podem fazer quantas vezes quiser, de maneira leve. Testou, viu que ainda está precisando? Faz mais um pouquinho na xaira. Mantenha o desenho do fio. Procura sempre manter a angulação. E agora vamos finalizar no estrope. O estrope não esquece, sempre no sentido contrário, para não comer o couro. Esse estrope aqui já está com a pasta, por isso que eu não estou passando. Ele já tem bastante pasta aqui desde o início dessa série de vídeos. Lembrando mais uma vez, se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link para o primeiro e para o segundo vídeo. Esse é o terceiro e vai ter o último vídeo, que vai ser com a faca de ponta Tantô. É uma ponta difícil de se fazer o fio, mas que também não tem tanto mistério. É macete, tá? Aqui, a meu ver, já é para estar bom. Se não tiver, é só a gente fazer mais um pouquinho. Vamos testar aqui o fio no papel primeiro. Cortando perfeitamente, sem travar nem um pouquinho. Vamos ver aqui se ele já está tirando algum pelo. Daqui a pouco eu não tenho mais onde botar para raspar. Está aí. Navalha, mão já toda raspada. Daqui a pouco eu não tenho mais onde mostrar. E pronto. Técnica funcional, fácil, rápido, simples. Sem muito mistério. E lembrando a vocês que o próximo e último vídeo vai ser da ponta Tantô. Dessa ponta em dois perfis aqui. E quem chegou até aqui e curtiu, larga aquele like maroto. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Manda esses vídeos para os amigos, compartilha nos grupos. E é isso. Grande abraço. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri